Olá, bonitas pessoas! Bom dia! Bom dia, bonitas pessoas! Vamos ver a nossa carta do dia hoje? Vamos aqui baralhar, tá? Estou aqui a baralhar as cartas. Qual é a carta do dia hoje para o coletivo? Uma carta do dia para o coletivo. Uau! A carta do Imperador. Então, quero dizer aqui que o Imperador é uma energia estruturada. É uma energia de organização, de disciplina, de autofoco, de controle. Controle, que nem sempre quer dizer a parte negativa do controle, mas é um controle... É uma energia de quem está na proa do barco, ou seja, está ao controle daquilo que ocorre. Está pronto para agir consoante os acontecimentos. Portanto, é uma pessoa que tem também... Perdão, esta minha bronquita. É uma pessoa que nos traz estrutura. Acho que a palavra, visto que é uma carta só, e que não está aqui alinhada com outro tipo de cartas, o Imperador, como vocês veem, ele ou ela, ok? É uma energia, é um arquétipo. Ele domina, ele tem o domínio territorial. Ele tem o domínio e o controle das situações, das suas ações. Portanto, tem uma certa perícia na ação, ok? O lado negativo desse Imperador pode ser um bocadinho, uma pessoa um bocadinho mais irrescível, mais inflexível, que precisa de flexibilizar e ter uma certa, uma maior grau de adaptabilidade, para que não fique muito duro, está bem? Vocês adaptam aí à vossa realidade. Mas, no entanto, vir para o lado, ter esta energia dentro de nós, quer dizer que estamos no controle do nosso barco, da nossa nave-mãe, como eu costumo dizer, e, portanto, estamos imponentes, empoderados e empoderadas. Um grande beijinho e tenham um ótimo dia. Beijo!